A nossa música é a música Roda Viva E é uma honra pra gente Porque através dos cantores do MPD4 Do lado, do que a Zé faleceu A gente conseguiu o arranjo original Que eles apresentaram no Festival da Canção Então na partitura deste arranjo Em vez de estar lá só pra encontrar O que tem lá embaixo Dá uma filha É uma honra pra gente Apresentar esse arranjo E é a segunda vez que a gente vai apresentar E uma formação diferente Então vai ser a primeira vez Se Deus quiser vai dar pra você Uma boa vez, Roda Viva A primeira vez que a gente vai apresentar A primeira vez que a gente vai apresentar Tem dias que a gente vai apresentar A gente vai apresentar Corrente até não poder resistir Na volta do barco é recente O barco deixou de correr E a gente motiva Mas é que chega a roda viva E carrega a rozeira pra lá Roda bono, roda gigante Roda ruim, roda pião O teu modo do instante Nas obras do teu coração A volta da saia pulada Não quer mais rodar com o senhor Mas vem cedo, a roda de salva E a dor, a gente não vai Iniciativa, a viola na rua A cantar, mas é que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda bono, roda gigante Roda ruim, roda pião O teu modo do instante Nas voltas do meu coração São a viola bronzeira E a mulher queimou Oito delusão passa a cheira Que a Deus na primeira levou Não tem da saudade cativa Mas foi só do tempo parar Mas é que chega a roda viva E carrega a saudade Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda moinho, roda pião O tempo rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda moinho, roda pião Roda moinho, roda pião O tempo rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda moinho, roda pião Obrigada.